Os erguídos vieram falar a tribunal e as suas declarações não correspondiam exatamente com aquilo que as imagens mostravam e não correspondiam exatamente com o relatório da GNR. Posto isto, os erguídos foram então condenados, os quatro. Ora, Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, que ia com ela na viatura, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão. Com dois anos de pena suspensa. Foi condenado também a um ano sem poder conduzir. A fadista Cristina Branco, em cujo carro a viatura de Ivo Lucas embateu, provocando depois a morte de Sara Carreira, pelo menos é essa a conclusão oficial a que se chega neste julgamento, foi condenado a um ano e quatro meses de prisão, com pena suspensa por um ano. Fica nove meses sem poder conduzir. A pena mais alta foi para Paulo Neves, o automobilista que seguia alcoolizado. 1.18 de álcool no sangue. Era esta a taxa, a duas centésimas de uma taxa crime. E isto, quatro horas depois, quando fizeram o exame no hospital. Tinha uma taxa de álcool no sangue próxima de 1.40 quando fez o teste de álcool no local do acidente. Ora, esta aula foi condenada a três anos e quatro meses, com três anos de pena suspensa e dois anos sem conduzir. Ou seja, nenhum dos arguidos é condenado a uma pena de prisão efetiva. Temos ainda Tiago Pacheco, quarto arguido, por condução perigosa. É condenado a 150 dias de multa, contabilizado a 7 euros por dia. Vai estar cinco meses sem conduzir. A gente se percebe, na vida real, toda a gente vai para casa, certo? Isto é a vida real. Na vida real, ninguém vai preso, ninguém... E está tudo certo. Não era nada isso que eu pretendia e, portanto, está tudo certo. E Deus lhes dê muita sorte e os abençoe. Na vida real, todos aqui seguiram uma tática de advogado. Vocês são jornalistas, sabem isso perfeitamente. Foi a carta da amnésia. Ninguém se lembra de nada. Mas também na vida real, dentro dessa amnésia, toda a gente se lembra daquilo que dá jeito. Que é a Via Novoeiro, quando foi provado, que não havia, vocês ouviram como eu, que não havia visibilidade. Havia visibilidade a 400 metros, vocês ouviram como eu. Portanto, o que eu digo é que não custava nada a estes arguidos, simplesmente dizerem-me a verdade, que era isso que eu procurava. A sonharem a verdade. Mas na vida real, acha que se fez justiça? Isso não me interessa. Vocês não me levem por esse campo porque eu não vou por esse campo. A justiça é sempre relativa. Ou seja, porque com menos peso, deixa-me perguntar-lhe assim. Não, eu volto a dizer, eu era para não vir, portanto, sequer. Portanto, não é nada disto que eu procuro, não é absolutamente nada disto. E na vida real também há outro facto, que é, não entendo como é que o Ministério Público queria elevar uma pessoa que é bêbada, ia a 28 km à hora, mas que de repente, também se lembrava, não se lembrava de nada, mas de repente lembrou-se que não ia a 28. Para mim, sinceramente, para mim é o maior culpado deste filme todo. E foi também que o tribunal disse. E nem sequer teve coragem para comparecer. Não acho normal no GNR fazer o teste de álcool quatro horas depois e que diz simplesmente pronto, estava cheio de trabalho. António, posso para mim, pelas suas palavras, mais do que a condenação, assim o que lhe importava aqui e que o magoa foram as atitudes dos arruídos? Isso foi dito por mim desde o primeiro minuto.